Estamos de volta com Conexões, que hoje conversa com Marta Jane, do PCB, que é candidata ao governo de Goiás. Bom, Marta, a sua campanha é toda baseada na tentativa, no sonho da implementação do socialismo. Isso é possível atualmente? É possível reverter essas práticas neoliberais, capitalistas, em que se encontra hoje o nosso país, o nosso Estado? Bom, a coligação PCB-PSTU, que é a coligação Construindo o Poder Popular, Goiás para os Trabalhadores, acredita que não só é possível, como é necessário a superação desse processo de mercantilização da vida, que é característica própria do sistema capitalista, da forma de produzir a existência humana sob os moldes capitalistas. Então, nós entendemos... E se nós pegarmos, por exemplo, as experiências socialistas do século XX, nós vamos verificar que muitas delas foram construídas a partir de lutas dos trabalhadores, com avanços, com retrocessos e, com toda certeza, a experiência das lutas dos socialistas no Brasil e em outros países capitalistas também, são exatamente as lutas políticas que fizeram com que as pautas dos trabalhadores pudessem avançar. As conquistas que a classe trabalhadora tem hoje são conquistas advindas das lutas de socialistas, comunistas, anarquistas e pessoas que, mesmo sem se denominar a partir de uma corrente filosófica desse pensamento, ainda assim estavam lutando juntamente com esses grupos comunistas e socialistas para fazer avançar as condições de trabalho no país. Nós estamos vivendo um avanço dos ataques aos direitos dos trabalhadores, mas estamos vivendo também uma retomada e uma reorganização das lutas socialistas no Brasil e em outras partes do mundo. Então, nós entendemos que é, sim, possível e nós já estamos fazendo isso. O Brasil já tem feito isso. As manifestações do ano passado e que permanecem, vão ter continuidade, estão tendo continuidade e continuarão a partir do momento em que a crise se faz mais presente na vida das pessoas, é a expressão do fato desse cansaço que a população brasileira e goiana, particularmente, já se encontra de um processo crescente de aviltamento dos direitos dos trabalhadores. Você falou muito também da participação popular, de chamar as pessoas a participar mais da vida política. Como fazer isso, já que hoje a gente tem alguns mecanismos já existentes, conselhos, reuniões, assembleias públicas, mas que parece que ainda não conseguiu atingir a grande população, as pessoas ainda não se veem realmente atores da política. Como fazer isso? Como angariar essas pessoas para participar da política e para tomar decisões também? Essa questão é um processo formativo, de fato. E aí, aproveitando que nós estamos dentro da universidade, acho que a universidade é um espaço formativo, para além da formação profissional, da própria militância. Muitos dos militantes do Partido Comunista Brasileiro hoje, do PCB aqui em Goiás, foram formados na militância no movimento estudantil aqui dentro, na militância acadêmica também, e na militância das organizações sindicais, organizações de trabalhadores. Esse processo de participação, ele tem sido uma demanda cada vez mais crescente, e diga-se de passagem, justamente por estar sendo um espaço crescente, da ocupação das ruas aqui em Goiás e no país, de uma forma geral, nós temos também lidado com a crescente opressão por parte do poder constituído em relação a esses mesmos movimentos. Nós vimos avançar aí o ataque ao direito de manifestar, o ataque aos movimentos sociais organizados por parte do próprio Estado, que representa aí essas forças conservadoras nesse momento, por meio do massacre mesmo das pessoas que estiveram nas ruas, e nós estivemos, pudemos presenciar esse abuso de poder ocorrendo em várias circunstâncias. Isso também é formativo, né? Viver essa experiência real, concreta, é extremamente formativo. Nós chamamos, inclusive, trabalhadores, estudantes, para estarem nas ruas conosco, porque além de ser um espaço formativo, é o espaço, de fato, que fará avançar as lutas dos trabalhadores, as nossas demandas. É a única possibilidade que nós temos, efetivamente, de fazer avançar os interesses e as necessidades da classe trabalhadora. Portanto, a rua é o nosso lugar, é o lugar da luta. Bom, Marta, e como diminuir essas desigualdades, que foi uma outra coisa que você colocou no início? Como diminuir essas desigualdades, a concentração de renda goiânia, que é considerada a cidade mais desigual da América Latina, o Estado de Oeste também muito desigual, com agronegócio e com pobreza na outra ponta, desigualdades extremas? Como fazer para resolver essa situação, pelo menos minimizar esse problema? Bom, em primeiro lugar, já fazendo o gancho com o que eu estava falando anteriormente, nós não acreditamos que esse processo será revertido sem muita mobilização dos trabalhadores, sem um acirramento mesmo da luta de classe, que, com toda certeza, será também combatida por parte do poder econômico e dos seus representantes. seus representantes eleitos, inclusive, para as câmaras legislativas e para o governo estadual, federal, enfim, eles estão em toda parte. Agora, nós entendemos que esse processo, esse modelo de desenvolvimento que está colocado, precisa ser revertido imediatamente e por ação, para além da ação necessária dos movimentos sociais e fundamental, no âmbito das ações do Estado, nós entendemos que é possível, sim, fazer avançar um processo de distribuição de riqueza. Se nós tivermos as prioridades do Estado revertidas, nós podemos avançar e muito nesse aspecto. Nesse sentido, nós defendemos aqui no Estado de Goiás uma ampla e irrestrita reforma agrária para que possamos, de fato, distribuir terras com uma política que priorize a economia, a agricultura familiar, a agricultura camponesa, no sentido ali de trazer as condições para desenvolver o trabalho ali no campo e a produção e garantia da soberania alimentar. Nós garantimos, só um detalhe, quando a gente fala em desenvolvimento e distribuição de riquezas, quando a gente pega, nós entendemos que o emprego é um elemento fundamental para que se distribua a riqueza. É preciso estar empregada, é preciso estar produzindo de forma autônoma e, enfim, está inserido no mercado de trabalho também. Esse processo de distribuição de riqueza no campo, de reforma agrária no campo, possibilita a quantidade maior de empregos e uma quantidade muito maior de produção de riqueza que permaneça no Estado de Goiás. O agronegócio, ao contrário, constitui-se de grandes latifúndios, produz-se com um baixo percentual de empregos, menos de 25% dos empregos que estão no campo estão nas fazendas do agronegócio. 75% dos empregos que estão no campo estão na pequena agricultura, na agricultura camponesa. E, além do mais, o agronegócio ainda exporta o produto fazendo com que a riqueza não permaneça no Estado de Goiás, fazendo com que a concentração de riqueza seja cada vez mais acentuada. No espaço urbano, é necessário também uma ampla reforma da lógica de ocupação do espaço urbano. E defendemos, juntamente com isso, a ideia da irrestrita socialização e garantia efetiva dos direitos básicos como saúde, educação, moradia, transporte. Quer dizer, garantindo acesso ao direito, a esses direitos mantidos pelo Estado e de forma universal, nós também distribuímos riqueza e garantimos condições de vida. Bom, nosso tempo, mais uma vez, chegou ao fim e a gente vai falar mais sobre saúde, educação, exatamente isso que você colocou na última pergunta. Então, não saia daí e confira um pouco mais sobre os planos de governo de Marta Jani.